Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, Kiken! Fala vagabundo, com mais um vídeo de Rocket League, tô aqui com o Pet com a zoeira, falem aí. É a sexta aí pro que eu recebi. É a sexta tentativa de intro aqui, mas tudo bem. E é o seguinte, mano, vou jogar um V2, eu contra o Pet com a zoeira, numa partida aqui com o Rocket League, com o Rumble. E só isso, é o Rumble, com os multeitros aqui, e eu tô com o novo carro do Racket Pass. Pode entrar no time Blue, o Pet já entrou, né, porque o cara é assim mesmo. O Pet é precoce. É, o Pet é precoce. Tem o Rumble, os multeitros é o seguinte, o Bush é limitado, tem o Rumble que é o default, a bola é leve, tem 10 minutos sem replay do gol, e a explosão está desabilitada, e é isso aí. Opa, opa. Não, não, não. Opa. Não, o cara estourou meu Bush aí, aí fica difícil, né. Não. Ah, quase. Ah, não, mano, olha essa bola troll. Essa bola tá troll. Aí. Troll. Não, cara, já vai em mim. Não. Não. Nossa, eu gelei, mano. Opa. Opa, um foi. Errei. Errei a bola. Errei a bola. Eu tô com o novo carrinho aqui amarelão, mano, ele tá muito lindo. Que? Não, tu não explodiu? Isso, não, isso aqui foi... Tu não desabilitou o bagulho? Ah, é. Foi, tá explicado. O cara é muito gênio, velho. Tá explicado. Caramba, é um gênio, né, velho? Eu desabilitei a explosão. Eu tenho um canal faz 15 anos. E ainda não sabe. Ah, não, mano. Eu desabilitei a explosão. Nossa. Alguém que me chutou me ajudou, porque eu tirei a bola do outro. Aí, gol. Ih. Não, não, isso aí tá... Fala mais, fala mais. Ah, não, velho. O cara não descontrolou, mano. Errou. A zoeira, a zoeira. Nossa, mano. Aí, gol, gol. Ah, não tem replay. Não tem replay. Isso é trapaz. Isso é trapaz. Aí. Nossa, mano. Isso aí, o zoeira tá segurando um poderzinho bom. Tenho certeza. É agora. Eu não acho. Aí. A primeira quase me trono, mano. Me peste. Nossa. Não. Se isso fosse gol, cara, eu desistia. Não. Atleti. Aí, aí, não tem muito que... Não, acabou. Acabou o poder. Beleza. Cheguei pro lado. Sai daqui, tu. Beleza. Aí. Beleza. Nice. Ah, não. Ih. Não entrou. Olha, ele aqui não aprendeu com palavra. Ah, não, não, não. Aprendeu com o pagodão lá que entra direto pro gol. Monstro, né, velho? Ah, não. Calma, ele vai chutar. Errou. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. GG. Não. Nossa, eu sou muito bom. Não. Tá zoando com a minha cara aqui. Que isso não entrou. Eu sou muito bom. Não. Como é que a bola não entrou, velho? Ah, não. Aí tá. Eu sou muito bom. Não, zoeira. Não. Vai. Só chuta. Só chuta, velho. Sai. Aí ferrou. Alguém me tirou da bola. Porém que vai acabar o poder. Tem que esperar acabar. Dá aquele pulinho. Aquele pulinho foi engraçado. Ó. Isso, velho. Aí. Gol. Ah, mano. Ah, não. Eita. Foi o pet. Ih, errou. Aí. Não, 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 não. Ah, o cara já usou poder, mano. Os caras ganham poder muito rápido, velho. Aí fica difícil. É que você que não usa muito tempo, né? É. Pode ser. Pode ser. Ó. Ó a gameplay do pai. Ah, não foi. Uh. Deu ruim. Não. 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 Eu ia dar bicuda na bola. Tu não tem noção, velho. Eu vi, mano. Por isso que eu te chutei. No. Me deu fake. Aí ferrou. Nossa, pet. Trollou, velho. Ah, o cara... O poder do Superman tá ruim, já que não tem explosão, né? Só pra meter a bicuda mesmo. Ah, não tem o poder do Superman. É, aquele lá que fica forte, tá ligado? Trollou. Ó. Não, eu errei. Eu errei. Aí. Aí. Não. 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 O pet é muito bom nesse jogo, velho. Não, não. O cara ganhou o poder certo na hora certa. Aí não tem como competir, mano. Aí não tem como, velho. Eu chutei o cara, fiz minha play e o cara ganhou o poder certo, mano. Aí, aí, ferra, velho. Aí. 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 E aí. Nossa. Bola isolada, velho. Se tu faz esse gol aí, mano. Ah, meu Deus. Esse gol eu desisto desse jogo, né, velho. Eu já quito e paro de jogar. Completa a missão do dia ali, né, que é? É. Opa. Calma, calma aqui. A gente tem que ter calma. Beleza. 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 Eu tô guardando esse poder aqui pra eu acerto. Tipo agora. Ah, não. Aí. Aí tá. Errou. Beleza. Ah, não. Na trave. Na trave. 3x2. Toma cuidado. Ah, não. Errou. Ah, não foi. Aí. Não, o cara tinha tocado. Como assim? Sai daqui, bola. Vai aqui, cara. Vai pra área. Certeza. Aí. Não, cara. Ah, não. Opa. Para, cara. Aí. Pior que eu peguei bastante mesmo. Aí. Dá aquele toquezinho. Dá pra tirar antes. Gastar um pouquinho de tempo. Ah, não. Vai. Vai, que é teu. Só pula. Sai. Nossa, que arrombado. Aí. Nossa. Se eu não trago essa bolinha, é trincar pra mim. Opa. Vai, senhor. Ih. Não. Tá zoando. Nossa. Eu te... O pet me chutou. Chutei o zoeira. E você quase resgou ainda. Nossa, quase. Sai, bolinha. Aí. Dei o toque antes de ter transportado. Ah, não, mano. Eu odeio esse poder, cara. É o que eu mais odeio é esse aqui, mano. Quando jogam em mim. Repete. Ah, que arrombado. Já tava indo pra play. Ah, não. Ah, não. O cara já ganhou o poder, velho. Não. Quase que foi gol ainda. Sai. O cara já me isolou o boost de novo. Não. Não. Ah, não. Eu sou muito god. Não. Não tem o espírito do pagode. É, não tem. Não tem o pagode, ia fazer. Ah, quase, quase. Nossa, mano. Olha o gol. Ah, é o gol meu. Ah, eu sou muito ruim com esse poder. Não dá, não dá. É um dos melhores... Não, que eu errei isso. Não. Assim que você faz, velho. Não creio. Eu achei que tinha errado, velho. Calma. Não. Não, não. Eu apertei no chat. Eu ia usar o poder, eu apertei no chat, mano. Eu também apertei no chat. Olha, eu apertei de novo. Ah, não. Eu tô trolando, mano. Eu tô apertando no chat, velho. Ó, aí eu tava lá lá pra trás. Aí. Beleza. Ah, de novo, velho. De novo. Aí, não foi. 4x4. Meu amigo. Não. Não. Sim. 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 Congerei, congerei. Tirar do pet. Aí. Afastar o perigo. Não, pet! Não! Tem falta de cagado de zoeira, né? Não, 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 não. Aí. Você que fez cagado aqui, velho. Vai pra bola. Não, não. Devagar. O pet devagar. Os virei zolou no canto. Cala. Sim, né, velho. Sai, tu? Não, o pet... Não, o pet ia se isolar no Goku desentupido. Uh! Kikizinho. Ah, tá. Aí. Não, foi por cima. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Isso. Olha, você fez. Nossa, quase que foi gol, velho. Ah, o cara acertou, mano. Achei que ia errar. Não, não. Aí. Vai, Zora. Vai, Zora. Ah, ele não me arrompou. Aí, dividi. Vamos lá. 45 segundos. Dá pra dar aquela segurada, isolar o pet aqui. Apertei no chat. Não. Eu não fiz isso. Não, entra. Vai, Zora. Só fazer. Isolei ele. Nossa, pet. Tá ligado que... Tá em volta, né? Nossa. Beleza. Nossa senhora. Quase que deu. Quase que deu. Guardar esse poder pro empate, né? Nossa senhora. Quase. Eu vou ter o poder do empate. Só pra avisar, hein? Uh. O poder do empate é o soco. Ah, não. Ferrou, dele. Vai, 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 vai. Não. Não. Ah, não entrou. What the fuck? Aí. Ah, o cara zolou. Ok. Vai, chuta. Aí, acabou. Acabou. Não, cara. Luta pra cima, velho. GG, mano. GG. Foi disputado. Foi pegado ao máximo. Deu pra vencer aqui. Valeu, Pet. Valeu, Zinha aí, pela partida, mano. Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Fica não custa nada. Me ajuda muito. Valeu, Pet. Valeu, Zinha. É isso, galera. Valeu. Falou. E eu fui.